Fala galerinha do canal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é bem diferente. Vocês já viram que a minha capa do fundo aí tá começando a mexer. Então, gente, o intuito do vídeo é esse. Eu vou ensinar a vocês como fazer essa capa aí. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, que isso é muito importante pro canal. Gente, primeiro de tudo, a gente vai entrar na Play Store. Entrou? Você vai pesquisar por esse aplicativo aqui, TikTok. TikTok Wow Pictures. Falou, gente? Você pesquisou? Então tá. O que você vai fazer? Você vai entrar no TikTok normal. Espera aí, gente, rapidinho. É que eu não quero esse som. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui... No WhatsApp. Daí, aqui embaixo, gente, vai ter live. Tá vendo aqui? Não tem GIF do lado aqui. A gente clica ali. Vai começar a baixar. Beleza. Você pode baixar quantos vídeos você quiser. Daí você sai. E já vai estar aqui, viu, gente? Gostaram dessa dica? Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Ok? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Falou e... Tchau!